As pessoas acham que tem que ter hiper alongamento e não é. Cada um tem a sua genética, cada um tem a sua fisiologia de alongamento. O alongamento é para vir desde que você tenha mobilidade articular, a minha dobradiça, isso é a minha mobilidade, a minha flexibilidade é a extensão dos meus músculos. Lógico que eu quero ter qualidade, mas eu não preciso ser hiper elástica, eu tendo funcional, na minha velhice eu estou feliz da vida. Porque outra coisa, a pessoa hiper flexível não é uma pessoa que vai se proteger de lesão. Por isso que eu falo, nem sempre você sair alongando antes de uma atividade física, é bom, eu prefiro que aqueça do que alongar. Porque o alongamento às vezes desprepara a qualidade de contração do músculo para executar a tarefa. E não é aquilo, ele quer só aquecer, aquece o músculo, prepara ele para atividade física, depois num outro momento você faz alongamento. Mas pensa no alongamento como qualidade, não como quantidade. Busca um equilíbrio e não uma hiper flexibilidade.